Música Olha o pessoal que foi premiado lá do Ivan Marques, tá no ponto aí? Mostra pra nós o pessoal que foi premiado, a gente fez o sorteio do Ivan Marques, né? Dia das mães, as mães foram lá, olha que legal, olha que bacana A Mariana, Mariana, né? A Mariana então, ganhou aí um dia de beleza com a equipe do Ivan Marques também Muito legal, viu gente? E a dona Ana Eva aí que ficou toda bonitona, olha lá que bacana Dona Ana Eva também, muito obrigado ao Ivan, Ivan Marques tá sempre trabalhando conosco aqui Sempre dando esse presente maravilhoso, obrigado viu Ivan? Ficou bonito aí a dona Ana Eva, olha que bacana, legal, né? Música